Fala pessoal, aqui é o Augusto e no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido que eu quero mostrar para vocês como que vocês podem encontrar a versão gratuita do Archpack, que é aquele add-on que eu tinha falado para vocês que serve para poder criar coisas de arquitetura, tais como escadas, esquadrias, janelas, portas, essas coisas dentro do Blender. E bom, para mostrar esse add-on aqui para vocês, finalmente eles liberaram aqui o Archpack Community Edition, que é exatamente aquela versão que vinha dentro do Blender gratuitamente e que a gente pode estar fazendo o download a partir do link que está aqui na descrição. Então, eu vou mostrar para você o download e vou mostrar como instalar, o que é bem facinho, tá? Basta você vir no link que está aqui na descrição, clicar aqui no Gumroad, que é exatamente o que eles vão dar para vocês, vocês vão ver aqui que está 100% gratuito, é só você colocar zero aqui se você quiser, clicar em eu quero isso, colocar o seu e-mail e clicar em obter. Assim, você pode clicar aqui em ver o conteúdo e vendo o conteúdo você pode simplesmente clicar em download e salvar no seu computador. No meu caso, eu vou salvar aqui na minha biblioteca de add-ons, meu famigerado Archpack, eu vou só colocar um 3.0 na frente dele para ficar mais fácil e agora você pode instalar ele. Para instalar ele é extremamente simples, eu vou abrir aqui uma versão do Blender, tá? Que no caso é a 3.0, a 3.0 já é uma release candidate que eu tenho aqui no meu computador. Daí basta você vir aqui em Edit, Preference, Install, perdão, primeiro tem que vir na aba add-ons e clicar em Install. E aqui em Install você vai localizar os seus add-ons e localizar onde você salvou o seu Archpack 3.0, né? No meu caso eu salvei aqui. Depois basta você procurar por ele aqui, você vai encontrar ele aqui, Archpack, e dessa maneira ele já está pronto para utilizar, basta você apertar Shift A e você vai ter aqui todos os objetos do Archpack pronto para utilizar no seu computador, tá bom? No caso do meu computador, você vai ver que ele já tem aqui essas thumbnails geradas, mas o Archpack não vem assim por padrão. Então, para garantir que você tenha essas thumbnails, tudo o que você tem que fazer é vir aqui na janelinha do Archpack, tá bom? E clicar bem aqui, em Render Preset Thumbs. Dessa maneira você vai renderizar as thumbs, né? Que são aquelas janelinhas que mostram o que você está inserindo na sua cena, uma por uma, e elas vão renderizar automaticamente no seu computador. Isso pode levar alguns minutinhos, dependendo da configuração da sua máquina, tá? Mas assim que você fizer isso, tudo o que você vai precisar fazer é fechar o Blender, abrir ele de novo, que assim, logo que você apertar o Shift A na tua tela aqui, ó, dá o Shift A Archpack e adicionar qualquer coisa, você já vai ser capaz de ver as thumbnails aqui no seu computador. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, para você saber, né, que o Archpack na versão 3.0 do Blender está liberado, tá? Quero agradecer ao Hugo Antunes por ter avisado a galera lá no Discord, lá no Facebook, a respeito da versão da comunidade, tá? Então, obrigadão, Hugo, pela tua ajuda, e não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho das notificações, assim, toda vez que a gente postar um novo vídeo ou tutorial, você vai ser avisado ou avisada. Forte abraço para você, te vejo no nosso próximo vídeo, até mais. Falou!